E aí galera, nós somos a Cachorro Grande e estamos aqui no Vitrola Verde. Hoje eu tenho a honra de ter aqui no Vitrola Verde essa grande banda do rock brasileiro, Cachorro Grande, uma das bandas mais importantes aí dos últimos 15 anos. Vocês concordam comigo ou não? Vidaço, vidaço. Vidaço, vidaço. Bastante, bastante mesmo. Olha como importante pra nós, olha, é isso aí. Pois é, mas... Tá no vivo. Pois é, e você está lançando o oitavo disco de catálogo, tirando ao vivo, né? Isso. Eletromod, um disco ali que vocês misturaram o Cicoderia, experimentaram, um monte de coisa ali, de eletrônico e tal. Vamos falar um pouquinho disso de novo, a gente vê que o cara do rango, quando ele fala, tem catálogo. Obrigado, já vai falar com quem conhece a outra. Obrigado, né? Na verdade, já começa com as bandas que a gente gosta, que é o The Moons, Beatles, Rolling Stones e os Mutantes, sem pronunciar de um disco diferente do outro. Sim. Então, eu acho até bem feio dizer isso, mas na verdade foi uma evolução natural, porque se for pegar a discografia da Cachorro Grande, a gente já estava querendo vir pra esse lado de misturar o rock com o eletrônico, e foi uma coisa que foi crescendo gradualmente, por exemplo, tem músicas como Desintoa, Você Me Faz Continuar, Todos os Tempos, até que chegou no Costa do Marfim, que a gente chamou Educar pra Produzir, que é um cara que, porra, eu acho que foi a melhor pessoa pra dar esse pontapé, pra fazer esse... Arrasou bem antes. É, porque ele tem essa entidade com nós há muito tempo também. Não sei se ele chegar numa banda ali que ele não conhece, e chamar a Cachorro Grande, talvez ele não entre tão de cabeça, mas a gente deu esse espaço pra ele também. E a gente chamou ele pra fazer o que ele fez. A gente não falou, ah, Edu, vamos produzir um disco, vamos fazer ele, sei lá, tal coisa, não. Edu, a gente quer fazer um disco assim, tu topa atrar nessa parada e pegar junto, ouvir esse tipo de som que a gente tá afim de fazer, e pegar e botar pra foder nisso, e ele pegou dentro de cabeça. Porque ele já tem no frente com a música eletrônica, desde os primeiros discos do Rude fala que isso daí é metade dos 80, né, então, cara, ele sempre lidou bem com isso, e com bom gosto. E as referências dele naquela época eram o Clash do Sandinista, era o boi daquela trilogia de Berlim, e são coisas que a gente ama também, a gente escuta isso muito junto. Ele sabe os truques, ele nos mostrou os truques. Nós era uma banda de rock que experimentava algumas coisas eletrônico e tal, agora, assim, tá mais eletrônico do que antes, não, tipo mais eletrônico do que rock, mas dá pra dizer que tá tipo meio a meio, antigamente era mais assim, a gente experimentava uma coisinha aqui, um elemento, outro ali, e essa vez a gente pergulhou mais de cabeça, e assim, dá pra dizer que é um disco de rock eletrônico. Além dos Mutantes, o The Fala, que você citou aqui, quais mais bandas do rock brasileiro? O que eu peço foi o Brásco Bó, 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 o Brásco Bó. O meu também, mas foi o que escancarou, assim, quando a gente viu, poxa, miséria, eles abriram com um disco assim, com essas batidas novas, aquilo lá me chapou, assim, tremendamente na época. E o primeiro trabalho solo do Scanduca, ele já tinha flertado com essas coisas também? Violeta de Outono também, é uma banda que tem a ver também com o mesmo. O segundo Violeta de Outono, já tem outras batidas. Go Fat é o cara. Ah, Fat é demais. O seu disco novo, inclusive, é sensacional, né? Vocês estão fazendo a turnê do disco novo, tem ideia de viajar fora do Brasil, como é que tá? A gente sempre quis isso, né? Uma coisa que nunca aconteceu com o Peixoto Grande foi uma viagem pra fora do país. Uma mini tour na Europa seria o nosso sonho. A gente tá sempre tentando. Porém, eu acho que a gente, depois desses últimos dois álbuns, que a gente tá pronto pra ir. Sim. Porque a gente tá com um som mais contemporâneo pra ir. Universal. Universal do que aquele rock de garagem que era nos primeiros álbuns da banda. Hoje eu tenho mais coragem de ir. Estamos abertos a pouco disso. Mas, na época, as pessoas até nos confundiam, assim, com rock gaúcho, uma coisa meio rotulada, assim, e tal. Aliás, vocês estão em São Paulo há quantos anos já? Treze. Quatorze. Treze. Treze anos. Vocês se adaptaram bem a São Paulo ou não? Lógico. As pessoas tentam se adaptar a gente. No começo, realmente. E o que vocês estão ouvindo, assim, de banda nova, inclusive do Rio Grande do Sul? Porque em Porto Alegre, principalmente, tem banda foda lá, né, cara? No Brasil, eu tô observando umas bandas boas, um barato. Tem bandas do Brasil inteiro. Curitiba tá legal pra cá. Tem Waltz do Rio, High Jack do Rio. Tem Fantasma dentro de Curitiba. Tem Fantasma dentro de Curitiba. Tem Fantasma dentro de Curitiba, o que a gente falou é Fantasma. O Querno, que é São Paulo, né? Os Bugarenses em Goiânia. Então, assim, quer dizer, de um ano pra cá, aquelas pessoas ficavam reclamando que não apareceu nada legal. Tem muita coisa boa. Apareceu. Não apareceu pro grande público. Mas apareceu. O roqueiro do plantão sabe achar. É. E a gente falou de cinco bandas. O Alves, o High Jacks, o Trem Fantasma, os Bulgarenses e o Terno. As cinco bandas, cara, são bandas que vão ficar aí pra sempre. A gente não pertence a um movimento, que não tem a ver com ninguém que tá rolando. É isso aí. E também eu acho que cada galera faz no seu lance. A gente não tem nada a ver com isso. 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 A gente, como diz, acha boas essas bandas que a gente escutou, tudo. Mas, né? Lógico que a galera vai muito... A galera, por exemplo, da Nova IPPB, vai como se fosse uma espécie de... Do que os baianos fizeram no início dos anos 70, arrequentado. Uma água salomba, assim. Mas... A gente escute o bóquio do mundo. O Brasil é grande. O Brasil é grande pra caralho, velho. Vai pegar o Rio Grande do Sul, o Salvador... Todas as bandas, a gente foi num lugar diferente. Na verdade, sempre teve música boa, música ruim, a música mais popular de todas. Sempre teve. E é bom, né? É no momento que rola nas TVs e nos rádios, o que é mais popular costuma ser ruim mesmo. Você não se lembra. Por isso que existe a indústria fonográfica. Mas é bom ter uma música ruim pra ter as coisas boas. E aí nós vimos, lógico... Época em que a música que foi popular foi de uma excelência absurda. Nos anos 60, anos 70... Até nos anos 80 tinha coisa ali... Pô, as bandas nacionais estouraram, tinha visibilidade, né? Porque assim, não tinha crime, não tinha... Na TV época que era... É, na época que a TV aberta... Hoje a TV aberta é um Facebook, né? Pode crer. Onde a galera se vê e se encontra ali. Mas sempre vai ter coisa boa e coisa ruim rolando. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Mas aí tá, né? O que que é bom, o que que é ruim, né? Tem o que a gente gosta e tem o que a gente não gosta. Eu queria mostrar o vinil de vocês. O Eletromode que saiu agora. É a Seno 180, é isso? Exatamente. Que é o gás lá de Passo Fundo. Exatamente. Confecção da movimentação e tá cada vez crescendo mais. Como foi a confecção do vinil aqui? Vocês queriam fazer? Foi a gravadora? Vocês amam o vinil? A gente ama o vinil. Todos vocês. Todos são tiscófilos, colecionadores. É. Quantos da ONG, é isso? É. As pessoas que falam que o vinil tá voltando pra nós, ele nunca foi. Sim. É uma coisa que acompanha nós desde criança e a gente sempre deu muita importância pra isso. e do mesmo jeito que eu dou importância com o CD também. Vocês acham que tem algum disco unânime da banda que todos gostam? Não. Cada um de nós gosta de uma fase diferente. Ah, é? Não, não da banda. De outros artistas. De outros artistas? Ah, é. Tem um disco unânime assim? Acho que o Revolver. O Fins das Bessas. Ah, não. Tem uns discos que se alguém não gostar, tá falando da banda. Porque eu sou o Taxman. Yeah, eu sou o Taxman. O New Lovo da Atromalda está nas lojas. A galera pode comprar no site da lojinha do Facebook, que tem um monte de coisa pra vender também. Camiseta, cadernos. Isso aí. Os discos também. O Fista Livre. O cinema. E todas as informações estão no www.cachorrogrande.com Pra ter o bros, sabe? Se tu quiser lá, tu leva o bros, cara. Mas se abre. E além do Vitrola Verde, vocês podem encontrar também o Cachorro Grande no www.cachorrogrande.com O portal www.rockbrasileiro.net Aliás, eu sou editor lá do site. Tem várias coisas do Cachorro Grande lá que você pode assistir, né? A gente te acompanha também, né? Obrigado. Eu tenho até aqui pra te agradecer também. Eu que agradeço vocês. Sucesso sempre. Uma das melhores bandas brasileiras aqui da atualidade. É isso aí. E é isso aí. Eu fico com eles aqui, Cachorro Grande. Muito obrigado. Vamos pro show. Até a próxima. Yeah. Tô aqui e vou prazer A vida é uma arma pronta pra viagem Tá achando que sabe o que Que vocês Dá pra se fuder